Perdoa Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar Sem seu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sinto nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar Sem seu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor E as noites me trazem a dor desse amor O que é Guilherme O que é Guilherme A dor desse amor Se você curtiu essa versão aqui, come lá na Deezer Tem mais três versões exclusivas pra vocês Tamo junto, valeu Tchau Tchau Obrigado.